O cantor utilizou as redes sociais para revelar a cicatriz na barriga que teve após a operação. Antes de continuarmos já vai se inscrevendo no canal e ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Tudo aconteceu porque o cantor famoso teve que remover um câncer. A doença foi achada em 2018 e ficou na bexiga e na próstata. Nas fotos postadas pelo artista, ele comparou como era sua barriga antes da operação médica e como ficou o corpo com a cicatriz. Em texto da legenda da imagem comemorou a cura da doença. Minha história é testemunha da dor e sofrimento que passei. Hoje, graças a Deus, estou 100% curado, mas confesso que sofri demais naqueles momentos difíceis da minha vida. Cheguei a pedir a Deus para me levar, mas ele não permitiu o relatou. O cantor Beto Barbosa prosseguiu. Não culpo o erro médico por isso, porque errar é humano, mas oriento as pessoas que tenham mais cuidado nas escolhas médicas. Detectar o câncer com antecedência é importantíssimo, salva vidas e causa menos sofrimento, declarou ele. Desejamos pronta recuperação a Beto Barbosa e que logo mais ele possa estar nos alegrando com suas músicas. E por hora é isso. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.